Mas é bacana, mas você assumiu a liga, né? Quantas escolas de samba tem na liga hoje? Agora eu assumi a liga faz um ano e meio, a gente fez um chamamento para as agremiações, nove escolas de samba retornaram, sete escolas de samba retornaram e duas nasceram novas, e dois afoxés, então hoje a gente está com onze agremiações. Qual que é a diferença entre a escola de samba e o afoxé? O afoxé tem um cunho religioso, ele abre o desfile da escola de samba, porque o samba, na verdade, ele é um movimento que vem da, não necessariamente vem da África, mas ele inicia na África com os tambores, os tambores vêm da África, o samba é tambor, então às vezes as pessoas querem mudar a conotação do samba, mas o samba é isso, o samba é africano, o samba é raiz, é essa. E às vezes as pessoas querem tirar, a gente quer manter, o afoxé está lá para representar as religiões de matrizes africanas, que estão bem, inclusive, enraizadas, inclusive a Janete fez um projeto de lei também para auxiliar os afoxés e as escolas também, e o afoxé tem o cunho de abrir o desfile, de limpar a avenida, de trazer pureza, de trazer bons fluidos para que as escolas de samba passem e façam o seu desfile. É uma tradição, é uma tradição, eles vêm, abrem, as escolas vêm como se fosse, como se fosse não, tem que ser, vem abençoada já para poder passar, é bacana, eu não sabia da questão do afoxé desse jeito assim não.